Caralho, aqui pelo começo. Não tem nada pra ver aqui. Com licença, Bal. Eu quero... Vou pegar o corpo. Tá, o cover que vai pegar o corpo, mano. Mas, enfim. Rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um vídeo de Cult of the Lamb. Estamos aqui onde paramos. Eu imagino, pelo menos, né? Tanto tempo que eu não jogo isso aqui, eu só não me lembro do que eu fiz. Só sei que temos que agora encontrar a Shamura. Vou parar com ela de novo. Como assim tem algo... Como assim tem algo sem higiene por aqui? Estão falando do corpo? Imagino que eu sou do corpo. Ah, já colocaram o cara aqui. Os dois estavam vazios, não me lembro. Ah, tá certo, tá certo. Acho que eu coloquei mais aqui. Bom, eu vou encomendar a comida aqui. Perfeito. Deixa eu só aumentar a devoção aqui de um seguidor, que vai ser o meu sacrifício. Ah, não. Já peguei a confissão hoje. Eu imagino que eu tenha que abrir aqui o portão. Olha, só falta um seguidor. Sem fila. Tá, que bom. Sorte sou que eu sou rica, mano. Eu estou aí duas frases, mas tudo bem. Vamos lá, seu fenérico. Obrigado. Foi um prazer fazer negócios com você. Tato vai ter negócios com você. Tato vai ter a forma. Tato vai ter a forma. Lagosta não, mano. Lagosta não, mano. Acho que eu não tenho uma raposa. Tipo, foi agora. Vamos fazer uma raposa... Preta? Não existe raposa preta, né, mano? Tá, pode ser essa porra mesmo. Tá, pode ser essa porra mesmo. Bem-vindo ao culto, goia cordeira. Por que o Parry não gostou da comida boa? Meu cu que eu vou saque-se carro na Rindor. Vamos, então, aumentar o nível de um seguidor. Eu não tenho God Tear Partida, não, meu consagrado. Eu vou, então, ter que focar em aumentar o nível de devoção de um seguidor pra ser uma sacrifícia. Na moral, do nada... Do nada, três ficaram doente... Quatro ficaram doente? Calamar, o que que tu fez, Calamar? Não sei que é a tua culpa, Calamar. Bom, eu fiz meu upgrade aqui nesses coiso. Não, eu quero coletar. Diga, Racket. Líder, seria engraçado se a gente fizesse uma pegadinha com o Noodle Fly. Ah, que é uma escolha da pegadinha de fazer com o Racket. O que que tu tem na cabeça, Racket? Eu não quero... Ah, eu não tô mais com o negocinho do... Tá. Bom, eu já peguei uma confissão hoje... Ah, um ser humano, claro. Falta só um martelo? É, falta só um martelo. Ah, falta só um martelo. Ritual pra pescar. Não que eu vá pescar, mas o outro não tem nem mesmo. Ah, ó. Eu queria XP pro CG2, não fé. Ah, eu vou fazer isso aqui mesmo. Ah, eu vou fazer isso aqui mesmo. Mano, você tá bem? Você tá bem com o bagulho na cara? Deixa eu cuidar do Bawe e do Lash aqui rapidão. Eu tenho um Loyalty Enforcer, eu não tenho um Loyalty Enforcer. Cadê o ritual do Loyalty Enforcer? Aqui. Desculpa tirar vocês de novo aqui, só que eu quero um Loyalty Enforcer pra me ajudar a nivelar os seguidores. E vai ser você, meu esposo Loyalty Enforcer. Enquanto o Baal é o cara que pegou o dinheiro. Meu filho, posso falar com você? Obrigado. Você também. Bom, eu acho que enquanto isso eu vou farmar aquelas lágrimas pra pegar lágrimas de Deus e tentar ter alguma coisa aqui na roleta do Mystic. Beleza, eu consegui duas lágrimas de Deus. Agora eu vou aqui tentar gerar aqui. O que você faz? O que você faz? Hum, que medo que é mortal. Que legal. Mais um, mais um. Que é o bagulhinho do ânimo agora. Tá meio rosado agora. Ah não, sei não. Tá meio rosado agora. Deixa eu ver como é que tá o meu rebanho. Acordado aí. O que foi Arju? Flores do Lider, Alguns idosos foram expulsos do seu culto e agora querem se juntar ao nosso. Estão procurando um local pra passar os seus anos finais. Devemos deixar ela se juntar? É só um. O que foi o Bermanão? Pano. acho que não importa muito o que tu for ser eu sei que é uma variante mais legal todo mundo não vai ser pano pronto, melhor olha o teu pano do lado ae, peguei ah, estou com esse ritual de não dormir por sei lá quantos dias noites bom, está tudo sob controle vou colocar aqui também eu vou tentar upar esse ser aqui ah ah ah, senhor 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 bom, eu voltei aqui vamos ver até onde o jogo salvou será que eu não sei, mano? eu acertei um idoso no cult vai subir a cabeça quer dizer medo de pegar confissão agora tá, eu não vou pegar confissão no velho então vou pegar do Luffy ai que susto, mano não faz isso comigo, eu pensei que ia vulgar de novo, mano pelo amor de Deus você não pode pegar eu vou pegar do Luffy volta aqui o Luffy agora está nível 6 eu tenho presente? eu não tenho eu posso dar vida eterna para alguém, mano Tem uma coisa Cadê o Baal? Tu tem vida eterna, Baal? Não, mano Tu tem vida eterna? Ele não tem vida eterna Baal, volta aqui, Baal Baal Ele tá coletando... Não, não, tu não, mano Eu quero te dar esse colar de vida eterna Eu já tenho um colar e eu amo ele, eu não preciso de outro Tu precisa sim, Carson, não vai morrer A não ser que os devs adicionem vida eterna pra todas as coisas Porque tipo, se não eu ainda tenho Deixa eu ver se o Lash tem Meu Deus, ele não tem vida eterna também Mas eu não acho que eles vão ficar velhos, né? O máximo eles ficam doentes e morrem Porque eu vou culpar o Calavar, porque ele é o bispo da doença E aí A gente está cobrando Calavari Parigshift Kazuma, deixa eu pegar o Lágrima de Deus Deixa eu falar com o Mystic Tome! Pula logo, mano. O que você faz? Ah! Dá mais sucesso nas missões de missionária. Não! Zero reais. É um bom negócio. Tua fina, mano. Senão eu vou me culpar pela morte de um fainha. Não quero não, mano. Sky, o que eu faço pra aumentar a cor? Será que eu posso ter? Não, não posso ter duas coisas. Deixa eu ver se eu posso ter mais coisas. Não, não posso. Deixa eu ver se tem algo bom pra colocar. Será que fica bom colocar esse chão em algum lugar? Tipo... Sei lá, velho. Aqui também. Aqui também. É que tem tanto chão. Eu não uso chão. Acho esquisito. Vai ficar assim agora. Vai. 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 Não tá tão ruim, é como uma praça. Oxê! Mais uma lágrima de deus? Nossa, tá piscando por... Não sei. Mano, eu gosto de decorar. Só que eu tô com uma agonia que eu não tenho mais o que decorar. Eu já tenho um crânio. Já tem um crânio, né? Já, já tem um crânio ali. Tá, enfim. Opa, opa, pumer, 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 não sei. Eu posso passar o tempo, né? Acho que eu vou passar o tempo. Ô, já dei o fermão hoje? Não, não deu. Não dei. Não dei. Ah, não dei. Acho que eu vou fazer isso aqui. Tchau. 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 Mano, o que que tu tá fazendo aí? Vai dormir Ó, o Jular tá obedecendo Ele tá dormindo Ô Ranger, chega mais no cuido Tá bugado ainda? Opa, diga Leader, você tá ficando muito relaxado Porque a gente precisa encorajar os outros e desenvolver força espiritual E aprender a resistir a tentação Vamos ser testados com um... Rápido Ah, banquete Agora se eles tão trabalhando Bom, se eu mandar alguém Não tem porque eu mandar alguém, mano Eu tô com tudo de boa aqui Eu posso melhorar as outras casinhas O que que precisa pra fazer o resto? Barra de ouro Tá, não é isso que eu queria, mas beleza Deixa eu até fazer isso aqui também Quem que vomitou aqui, mano? Mal ele sabe que vai ser sacrificada Não é isso que eu queria fazer Eu queria pegar aqui Bom, agora me resta esperar Pra pegar mais uma confissão Finalmente, rapaziada Nível 10 aqui Com o meu pai Agora eu vou lá Pra ficar ele E dar uma ida no... Ah, deixa eu primeiro dar essa God Tear aqui Nice Ah, é, o Kaya morreu de velho Esse não morre até lá Tá no cuido Deixa eu endocrinar ele rapidão ali Não, não éistir Ah, é, o Kaya morreu de velho Ah, é, o Kaya morreu de velho Ah, é, o Kaya morreu de velho Adeus, Nuddlefly. Bom, eu acho que o de tanto que isso demorou, isso vai ter que ficar pro próximo vídeo, mano. Eu já faço tudo de uma vez, já derrota a Shamur. E daí já acabam os negócios, eu imagino. Fora que eu tenho que ainda pegar o Wine lá no... Resgatar o Wine. Assustar, sei lá. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal se não for inscrito. E até o próximo vídeo. Glória ao Cordeiro.